Que nunca soube dar o amor que tive em mim Sem me deixar, só rir sem conseguir provar Só entregar e repartir Você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sentir sem conseguir provar Só entregar e repartir E eu chorar, não é? Ah, eu chorar, eu só tenho que chorar Que a vendida são os meus pais O amor que tive recebi E hoje posso dar livre e feliz Eu cheguei Eu cheguei